O que eu gosto é desse seu jeito Quando chega perto e me olha Sabe como ser perfeito Tira os jeans, vem e me devora Assim a gente se perde Passa a hora e nem percebe Começa quando anoitece Continua quando amanhece Sempre tô por cima Desse jeito eu chego lá São vários tons de cinza Que você pode provar Eu sempre tô por cima Desse jeito eu chego lá Criminosa ninguém detém Toda noite meu refém Uau, 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 uau O anjo tem Uau, 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 uau Meu refém Uau, 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 uau Onde tem Uau, 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 uau Meu refém Uau, 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 uau Vem Uau, 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 uau Assim a gente se perde Passa a hora e nem percebe Começa quando anoitece Começa quando anoitece Continua quando amanhece Sempre tô por cima Desse jeito eu chego lá São vários tons de cinza São vários tons de cinza São vários tons de cinza Que você pode provar Eu sempre tô por cima Desse jeito eu chego lá Criminosa ninguém detém Toda noite é meu refém Uau, 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 uau Onde tem? Uau, 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 uau Meu refém Uau, 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 uau Onde tem? Uau, 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 uau Meu refém Uau, 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 uau Uau, 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 uau Meu refém